Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal, dessa vez trazendo aí mais um vídeo da série X1 com Youtubers E dessa vez eu tô aí com o Cole, fala aí Cole E aí galera Cole aí, tem um canal também de CF Eita, que arma foi essa aí? O barulho foi estranho É AK É AK? O barulho da AK Ah, agora sim, agora é o barulho da AK O barulho foi esquisito Cole aí tem um... vou puxar logo a AW que eu sei que o negócio não vai ser fácil não Ah, vou achar uma API, mas vou ficar até me escondendo Que isso cara? Que eu não manjo da AK não NU! Nem vi de onde eu morri E contra o rei dos fragmuffs tem que jogar bem aí Opa, só HF é isso? É isso velho Já me viu ali já Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Eita porra Caralho Caralho, dá tempo não, tá doido Eita porra Eita porra Ah tá No paint né Porra 4 barra 7 Tem que reagir Tem que reagir Opa Opa 33 Não tá foda Assim não dá Acordei. Eita. Olha o cara, botei a mira em ti e tirei, caralho. Ah não, tá de alto. Sai, sai. Caralho. Pior que não dá pra jogar contigo eu de alpe não porque... Tu tá dando os rajadão e é foda. Tem que jogar de AK mesmo. Eu tenho que me superar agora aqui. Jogar de AK contigo vai ser foda. Agora tu puxa a alpe, né? Ah mano, granata no meu pé de novo. Tá só uma merda, tá só uma merda que eu sei. Peguei. Nem vi de onde eu morrer. Vou mais botar a cara ali não. Já vi, já vi. Pode vim, pode vim. Vem monstro. Ah, errei, caralho. Tirei nada, cara. Porra. Cadê, cadê? Ah... Eu também vacilo. Uh, que bala. Caralho. Que bala, caralho. Ah, agora a bola foi bonita. Foi bem na terra. Olha cara, errei. Não sei te vi ali ainda. É disputado. Não dá nem pra conversar, cara. O que é foda. Caralho. Ainda bem que a granada bate no container. Ia vir na minha cara. Olha, 99 cara. Não, essa foi mentira. Vou até correr da granada aqui e já sei que a granada... Ah, se entregou. Na hora que pulou... Na hora que tu pulou eu vi. Eita, tomei uma bala agora. Não, eu to destreinado, cara. Já cai. Contigo eu não to conseguindo jogar de a dado. Quando o cara acerta as rajadas boas, é difícil. Os 57 tá bom. Eu varado. Ola, agachadinha. Eu to assinando toda a cara ali. A granada do meu pé. Mentira, Gabi. Caralho, eu já tinha saído fazia tempo, cara. Que porra de ping é isso? Pendei nas perninhas. Eita. Ah não, sai, corre. Corre. Esse que eu não conheço. Corre. Corre, agora corre. Safado. Leandro, vem aqui, Leandro. Caralho, ta foda. Olhei, caralho. Te vi ali. Ali, agora vi. Ah, não dá não, não dá não. De alp não dá não. Porque dependendo da pessoa, não dá pra jogar de... Não dá pra jogar de alp. E eu não to conseguindo jogar de alp contigo não. Tem que ir na AK mesmo. Vai ter que ser selva. Ah, quando eu tiro a AK, safado. Toma. Toma. Nossa, eu não consigo jogar de alp, não. Nem dá. Rei dos frag... Eita porra. Bora acertei a granada. Só uma merda, hein. Ah, trinta e... A bala não acabou, mano. Que que é isso, joga? Corre. Ai, sai. Ficou miado, ficou miado. Olha o filho da mãe, cara. Vai fazer um fragmove aí, só aqui. Carrega. Cadê, cadê? Ah, trinta e oito, mané. Tava só a merda, sabia. Granadinha. Tomei acertou a granada, eu tava piscando. Ainda perdi a HP. Tinha quatro... Eu já ia dizer, quatro balas. Ó, vinte e nove. Tô só a merda agora. Vai pra granadinha perdida. Pertei, hein. Tô só a merda. Ih. Tava com um de HP e eu, cara. Porra, fazer pelo menos trinta kills, tá foda. Não tô conseguindo jogar de algo. Ah, me viu, que eu sei. Na cara, safado. Sessenta e sete. Agora eu vou matar a granada, olha só. Ai, nada. Pô, sim. Eita. Caralho. Vou fazer outra tentativa. Já vi, pode sair. Ah, acertei, cara. Não, 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 não. Só o pião, mano. Acertei, cara. Que enrolação. Eita, porra. Olha aí. Vai fazer um fragmove, tô falando. Tem bala. Carrega. Opa, tirei aqui. Ah, caralho. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Tem que ir de a cá. Olha a bomba. A sua granada é perfeita, mano. Eu liguei aqui agora. Agora eu liguei. User joined your channel. Agora eu liguei. Só pra avisar. Tô gravando aí quem entrou. Toma. O quê? Reação agora, reação. Vem, monstro, vem, monstro. Ração agora. Até com medo de ir. Vem, monstro, vem, monstro. Não, respira. Vou respirar aqui, ó. Caravilha, não. Deu nada, mano. Só a H. Vai do contender. Ah, filha da mãe. Já puxou pra W de novo. Agora eu não vou puxar também, né? Com medo. Toma. Toma que eu vi. Não se esconda, não. Ah, cara. 33 só. Cadê tu? Cheguei. Ah, manier. E a meta dos inscritos aí? Até o fim do ano? Quantos? 15 mil. Será que chega? 15 mil. 15 mil, hein? A meta ousada, a meta ousada. Tá com quantos? Com sete, né? Quase. É, tem que ser ousado. Tirei só dois. Só dois. Vou tirar 100 agora. Eita porra. Que lasque essas granadas. Que lasque essas granadas. Que lasque essas granadas. Lênon, sai da caixa, Lênon. Bora, bora, bora. Reação, reação. Reação que dá. Reação que dá. Vou deixar o canal do COA aí na descrição. Pra vocês conhecerem, hein? Quem não conhece. X1 tá disputado. Tá bom. Tô encostando aí na parada. Porra. Eu não posso perder. Não posso. Já meiei, hein? Já meiei que eu sei. Ah, eu caí. Ai, papai. Vou colar. Vou colar. A granada agora. Puta porra. Caralho. Tava aqui em cima. Eu nem vi, cara. E eu esperando tu passar lá do outro lado ainda. Opa, peguei. Quando eu viro, quando eu viro ele da cara, ele me mata ainda. Vixe, tá com fome mesmo. A granada não chegou nem... Chegou nem na metade. Vem, Leon. Sai daí, Leon. Eu já te vi. Ah, filha da... Bandido. Ficou muito tempo ali, mano. Ah, bandido. Não, não. Não posso morrer. Agora que agora é reação. Aí, boa. Corre. Corre e recarrega. Ah, vacilei, cara. Fui frescar aqui agora. Olha a bomba. Ah, errei a cabeça. Eita porra. Granada certinha. Hacke. 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 Ainda fez 30, cara. Caralho, mano. Caralho, mano. Corre. Eu tô destreinado da porra da AK, cara. É osso. Ó. Vai subir ali que eu sei. Ai, eu pensei que eu ia subir, cara. Malandro, cara. Ah, essa é a granada. No meu pé. Peguei. Só mais três. Só mais três. Ó. Ó a granada. Ó a granada. Eita. Quer ver? Foi não. Errou. Agora eu penso que é tu, mano. No spray. Ah, não. Volta aqui. Corre. Corre. Tá meado. Tá meado. Eita. Última bala, cara. Como assim? Última bala, cara. Ai, porra. Esquei só a merda agora. 70. Setenta. Setenta. Eu morro na granada. Tô só vendo. Ai, cadê, 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 cadê? Vou pelo menos diminuir. Já tá perdido. Olha ele ali. Acho que eu bugo na caixa. Olha. Vai tomar um banho aí, hein. Novamente. Caralho. Vem, Leandro. Sai. Tira a cabecinha daqui. Já me viu, bandido. Como assim? Ah, bandido. Ah, não. Ai, ai. Caralho. Posso ficar esperto. Vem, Leandro. Ah, sai. Caralho. Ai, monstro. Vem, monstro. Mais um só. 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 Caralho. Será que acaba? Será que acaba? Peguei. Não, mano. Fazer pelo menos 35. Fazer 35. 35. Ah, não. Sai. Eita, porra. A granada é no meu pé. Caralho. Ah. Puta que pariu. Valeu, valeu, cara. Obrigado pela participação, Cole. Manda um salve aí pra galera. Salve aí, rapaziada. Valeu por ter me chamado, Leandro. É nóis, moleque. Valeu, cara. Ó, se inscreve no canal do Cole. Vai tá aí na descrição. Esse foi mais um x1 com youtubers. Infelizmente não deu pra mim. O cara joga muito. É nóis. Tamo junto. Fui. Tchau.